canta ai canta ai canta ai dança dança da paradinha canta ai da risadinha ai da risadinha nojento nojento você foi pro cu da mata fui a semana você orou sim e a sua vida vai bem só um cachorro foi completinho mataram mataram ou ele não faleceu não mataram canta ai 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 canta ai